Gestação de 13 semanas, aqui está o útero, colo do útero para cá, parede anterior, fundo do útero, parede posterior do útero, o colo do útero aqui. O nenê está cefálico, isto é, de cabeça para baixo. Repara aqui, as costas, bundinha, perna e pé. O joelho, coxa, a mãozinha está aqui, a nuca, a cabeça, nariz, queixo, o peito, a placenta, esta parte homogênea, clara em cima, esta que é a placenta, esta parte que é a placenta. Estamos vendo aqui uma gestação de 13 semanas, é a terceira gestação dessa paciente. Mas é o segundo filho, por quê? O primeiro faleceu. Ela perdeu o primeiro filho, quanto tempo faz isso já? Faz seis anos. Ah, seis anos atrás ela teve uma, que rompeu a bolsa, né? Bolsa, claro. Rompeu a bolsa, com quantas semanas rompeu a bolsa? Doze semanas a gestação foi até as vinte e seis. Com quantas semanas? Com milagre, com doze semanas. Foi até de doze até vinte e seis, é realmente bastante incomum isso aí acontecer. Com milagre. Aham. A gente trata com milagre. E aí depois ela teve uma gestação de? Com trinta e seis semanas, com quatro anos. Trinta e seis? Aham. Ela tá com quatro anos, essa moça. Ela tem uma filha de quatro anos e agora terceira gestação. Então, resumindo, ela perdeu um filho há seis anos atrás, era um menino, um homem, e depois teve uma menina há quatro anos, e agora estamos na terceira gestação. A Maria Elaine Fieira. A vovó está aqui, ansiosa. Ah, vovó. Vovó, seja bem-vinda, vovó. Olha um pedacinho da senhora aqui também, ó. É aqui, ó. Estou medindo da moleira até a poupança. Essa distância aqui chama-se comprimento cabeça-nádega. Esse aqui, ó. Vamos medir aqui qual que é o tamanho desse nenê. É, da nádega até a moleira. 7,3 centímetros. Aqui, ó. 7,3 centímetros. Três semanas e três dias. É mais ou menos isso que você tá calculando também, né? É. Três em três dias. Então, placenta anterior, nenê cefálico. Estou vendo aqui o nenê. Estou analisando aqui várias partes do nenê. Vamos ver o coração aqui, vai. Olha o coração do nenê batendo. Reparem aqui o coração. Essa parte colorida ali é o coração, tá? Cálpice. Frequência do coração. 156. 1,56. Reparem aqui. 1,56. Eu disse que eu era fã, né? De carteirinho. Não perco uma live. Ah, é? Ué, Brindale. Essa paciente aqui é uma fã. De carteirinho. Antes da vida. Você já tava acompanhando aqui o canal antes de gravidade? Bem antes. Ó, mais uma paciente aqui testemunhando, ó. Bem antes de gravidade já tava acompanhando o canal aqui. Eu digo que eles falam que a energia do canal puxa a gravidez? Reparem aqui a nuca do nenê, narinas, lábios, as orelha. É, vocês vão perder o desenho ali, né? Olha, é um desenho esquemático, vocês entenderam ali, né? Ó, a bexiga da mamãe já tá enchendo de novo. Tô vendo esse pretinho que é xixi. Essa mamãe faz muito xixi. Não é melhor se diminuir um pouco a cerveja, não, hein? Aqui a bexiga da mamãe. Aqui tá o útero na cola, tá aqui. O nenê tá aqui, ó. A cabeça do nenê aqui. Cadê os bracinhos, hein? Aqui tá os bracinhos, ó. Ombro, cotovelo e mão aqui, ó. É que a placenta anterior tá prejudicando um pouco a imagem aqui. Tô vendo que desenhando aqui do tronco a poupança, a coxa, a perna e o pé aqui, ó. Não sei se a resolução tá dando aí, porque sobe o umbigo. O peito só pra cá. O resto do corpo não tá aparecendo ali nessa imagem. Ali o perfil do rosto do nenê. Tá vendo o perfil do rostinho ali? Parece a cara da mãe. Parece a cara da mãe? Olha lá, ó. Pode ver. Muito bem. Vimos cabeça e tronco membros. Ó, o bracinho, cabeça e tronco membros. Vamos agora então ver a região da genitália. Atenção você que gosta de ver a genitália do nenê. Será que é menino ou será que é menina? O que será que é, hein? O que será que é? Genitália na tela. A mamãe viu aqui e ficou emocionada. E ela disse que ia acompanhar todos os exames. Você tá maratonando os vídeos do canal aqui, né? Atenção, atenção. Sexo guri, sexo masculino. Fortes emoções aqui na sala, hein? Só recapitulando, ela perdeu um nenê há seis anos atrás. Era um menino. Aí depois ela teve uma menina que hoje tá com quatro anos. Essa moça linda que tá aqui. E agora engravidou de novo. Vai fazer um casalzinho. Muito obrigado pela companhia. Parabéns mamãe, parabéns papai, família. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.